Oi, gente! E aí, preparadas pra make de hoje? Vocês tem que se preparar, viu? Porque vocês que vão escolher tudo aqui. Na verdade, vocês já escolheram e agora eu vou fazer. Enfim, o vídeo de hoje é make à base de enquetes. E eu sei que já tem vários vídeos assim aqui no YouTube. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal de finalização à base de enquete. E vocês gostaram muito. Mas mesmo assim, mesmo tendo muitos aqui no YouTube, eu quis trazer porque eu acredito que cada maquiagem sai de um jeito. Cada youtuber é de um jeito. Cada público é de um jeito, né? Às vezes, o que vocês pediram aí é bem diferente do que outros seguidores de outras meninas pediram. Enfim, ah, o meu cabelo tá bem encolhidinho, gente. Porque eu gravei um vídeo de finalização e vou fazer a maquiagem enquanto o cabelo seca. Por isso que ele está bem encolhido. Enfim, e eu também perguntei pra vocês se vocês queriam mesmo esse vídeo. Ou se eu deixava pra lá e, tipo, 90% falou que sim, né? Falou que queria que eu gravasse. Então, aqui estou. Só que, nesse vídeo, vocês não escolheram só a minha maquiagem. Primeiro eu fiz, né, a enquete lá. Ah, como que vocês querem a maquiagem, pele assim, olho, tá, né, né, né. Dei várias opções. Isso ontem à noite, né? E hoje de manhã eu falei, não. Tá muito simples, tá muito de boa. Eu quero que vocês escolham também os produtos que eu vou usar. Então, teve essa batalha de produtos aí também. Eu dei a opção dos produtos de acordo com o que vocês tinham escolhido. E aí vocês escolheram os produtos também. Então, assim, vocês mandaram em tudo. Vocês escolheram tudo. Agora eu só vou dar uma dica de make linda pra vocês arrasarem aí. É claro que você pode se inspirar nessa make que eu vou fazer. E usar os produtos que você tem na sua casa, fazer da forma que você gosta. É realmente uma inspiração. E, assim, vocês escolheram o que vocês mais gostam, né. Então, espero que vocês gostem dessa maquiagem que eu gravando com muito carinho pra vocês. Então, se você gostou dessa ideia de vídeo, não esquece do gostei e se inscrever aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos de make. E é isso. Vamos lá. Vamos lá. Estou animada. Primeira enquete. Antes de começar a make, hidratante ou primer? E com 60% dos votos, hidratante. Fiquei feliz porque, ultimamente, estou preferindo hidratante do que primer. Eu sei que tem gente que usa hidratante e primer. Mas, uma dica aí pra vocês é que, ultimamente, eu estou usando só hidratante. E eu tô amando. Eu acho que a base tá ficando mais bonita. Se falar que eu tô hidratando, cuidando da minha pele também. Beleza, vocês escolheram hidratante antes de começar a make. Mas, qual eu uso? Dei a opção do hidratante da Profuse e o Serum da Ruby Rose, que é o ultra hidratante. E com 74% dos votos, venceu o Serum da Ruby Rose. Esse hidratante da Ruby Rose foi um lançamento pra Beauty Fair. Eu estive lá, vi tudo em primeira mão. Tem um cheiro muito bom. Assim, ele é indicado pra você aplicar antes de dormir. Tipo, deixar a sua pele hidratando e tal. Só que eu tô amando usar hidratantes antes da make mesmo, sabe? Porque quando você hidrata a sua pele antes da base, antes de qualquer produto de make, tipo, a sua pele não vai sugar a base achando que aquilo é um hidratante. Então, quando o hidratante vem antes, a sua pele vai sugando o hidratante. E aí, o efeito da base vai ficar muito mais bonito. Próxima enquete, base leve ou alta cobertura? E com 52% dos votos, base leve. Vocês me surpreenderam, achei que vocês iam pedir base alta cobertura. E eu fiquei feliz porque eu gosto de base mais leve, porque dá um efeito mais bonito e tal. E depois deixa a gente mais livre pro corretivo, né? Assim, pra aplicar um pouco mais de corretivo, que é o que eu gosto de fazer. E eu dei a opção da base fluida da Vult ou a base matte da, quem disse, Berenice. E até um tempo atrás, a base da Vult tava ganhando. E agora, nesse exato momento, com 52% dos votos, a base matte da, quem disse, Berenice. Amei também, porque eu amo essa base, vocês já sabem. Então, vamos lá aplicar. A cor que eu uso é a 09. E eu amo essa cor, porque ela tem esse fundo mais amareladinho. E, tipo, é o meu tom mesmo. Eu nunca achei uma base que tem o meu tom. E essa da, quem disse, Berenice, é o meu tom, gente. Olha isso, eu amo. Hoje eu vou espalhar com o pincel, vou abrir mão da esponjinha pra dar uma variada, né, gente. E assim, vocês viram que eu apliquei muito, né? Quando você aplica pouco, ela fica mais leve ainda. Eu acho que na embalagem falava que ela é alta cobertura, mas não é, gente. Todas as resenhas que eu vi também, as meninas sempre falavam, ah, a base fica de leve pra média. E eu acho que é por isso que eu gosto, né? Porque eu gosto de base mais nessa cobertura. Base aplicada, agora vamos pro corretivo. Aí eu perguntei, corretivo? Só corrigir ou iluminar e contornar? E com 56% ganhou iluminar e contornar. E aí eu perguntei se vocês queriam corretivo líquido ou cremoso? E o cremoso venceu com 52%. Então, eu tenho aqui essa paleta da NYX, que é uma paletinha de contorno, cor medium, que ainda fica um pouquinho escura pra mim, tanto que eu não consigo fazer, tipo, jogo de iluminação com esse primeiro tom aqui, o mais claro. Ele só corrige perfeitamente bem a minha olheira, mas não ilumina. Então vamos lá fazer o nosso cor... 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 cor-torno. Nosso contorno cremoso, bem estilo gringa. Primeira coisa que eu vou fazer, antes de tudo, é só pegar esse corretivo amarelinho aqui e depositar assim... Nossa, ele é bem amarelo, hein? Depositar assim com os dedos, só pra anular a minha olheira. Ó, eu peguei esse tom aqui. Esse dedo aqui, ele é perfeito pra aplicar corretivo assim, pastoso, quando você quer só anular a sua olheira, assim. Você aplica com o dedo, bem de boa, dando batidinhas. E fica um efeito natural, tipo, às vezes você nem passa base, só pega um pouquinho do corretivo e vai passando assim. Agora eu usei um amarelo, não fica tão natural, né, minha amiga? Mas se você pegar um que é bem no seu tom, fica legal. Como eu falei, não tem um corretivo muito claro. Então eu vou usar esse corretivo aqui, cremoso, da Rino D. E agora o tom escuro. Uh, bem gringa! Era isso que vocês queriam, né? Eu sei que era isso. Uma dica também. Vou pegar esse spray Matte Finish da NYX e vou borrifar aqui no meu rosto pra ficar mais fácil de espalhar isso tudo. E também pra ajudar a fixar, que ele fixa bastante, assim, a maquiagem. Uh! Aquele banho que a gente gosta. E vou espalhando tudo isso. Só dar uma retocada aqui no corretivo mais claro da olheira, que eu ainda acho o acabamento dele mais bonito com o dedo. Tão vendo? Fica mais assentadinho do que com pincel. Essa make vai ser tipo make pra iniciantes. Vocês sempre me pedem, né? As minhas makes quase todas são, porque são bem fáceis. Mas essa eu tô querendo explicar bem passo a passo, assim, pra vocês. Pra ficar bem make iniciante, bem explicadinho. Com umas dicas, uns truques aí que ajudam a facilitar. Agora eu vou corrigir as minhas sobrancelhas rapidinho e já volto. Tcharam! Sobrancelhas corrigidas. E agora vamos pro pó. Eu perguntei se vocês queriam o pó translúcido ou um pó com cor. E com 58% dos votos foi o pó translúcido. E é o que eu prefiro. Então, que bom. Na verdade, eu gosto muito do pó com cor. Mas pra isso tudo aqui que a gente fez, o pó translúcido vai dar mais certo. E eu dei as opções do pó da Renata pra Arela. E o pó matte HD da Clean Color. E foi escolhido o pó da Clean Color. Então vamos lá. O pó da Renata eu ainda não testei. Tava doida pra testar. Fiquei querendo que vocês escolhessem ele e vocês escolheram o outro. Porque vocês gostam do pó sim, ó. Do pó matte HD. O outro ele é um soft, assim, mais fino. Eu tô doida pra testar. Tô muito louca pra testar. Já ouvi dizer que ele é muito bom. Esse pó da Renata Mens. Mens, mas... Ai, dificuldade de falar. Eu vou fazer uma caminha de pó aqui embaixo. Pronto. Vou aplicar só aqui nas olheiras. Não vou aplicar no rosto todo. Nos olhos eu perguntei se vocês queriam um tom mais neutro ou colorido. E eu jurei que vocês iam votar no colorido, assim. Eu já tava pensando qual make colorido iria fazer. E vocês escolheram o neutro. Porque maquiagem neutra é bem mais fácil de ficar bonita, né? Vamos ser sinceros. A maquiagem colorida era mais complicada. Então eu acho que vocês ficaram assim... Hum... Não sei. Vamos no neutro mesmo, né, gente? Vamos no neutro. Perguntei se vocês queriam a paleta da Debalme ou a da Duda Fernandes. E com 51% foi a da Debalme. Gente, ficou muito acirrado. Tinha a hora que a da Duda ganhava, tinha a hora que a da Debalme ganhava. Mas nesse exato momento a da Debalme ganhou. Essa daqui, só de tons nudes. E hoje eu tô afim de fazer alguma coisa diferente no meu olho, assim. Uma coisa sobre as minhas maquiagens. Eu vou numa sombra marrom, aplico, ela fica rosa no vídeo. E aí vocês comentam falando que eu só faço maquiagem rosa. Realmente fica parecendo que é tudo igual as maquiagens. Tipo, tudo rosa. Mas é que não sei se é a cor que muda na câmera. Sei lá. Ou se é eu mesmo que gosto desse tom mais rosado. Enfim. Vou começar usando este tom aqui, ó. Vou usar um tom mais terroso. E vou marcando o meu côncavo com ele. Uou, gente, é muito pigmentada. Olhem isso. Estou chocada. Gente, não imaginei que era tão pigmentada assim. E ela é muito fácil de esfumar. Olhem isso, que cor mais linda. Amei. Ó, já tá ficando diferente das makes que eu faço, assim. Já tá um olhão mais marcado. E um tom mais quente mesmo. Sem ser rosa. Tá rosa no vídeo, gente? Não, não tá. Gente, eu tô apaixonada nessa cor. Sério, que marrom mais lindo. Vou passar um pouquinho mais pra fechar bem aqui, ó. Agora, eu vou pegar esse tom aqui, ó. Tem esse outro marronzinho aqui com brilho. Mas já é muitos tons que eu costumo usar. Esse aqui é um marrom mais escuro. Então eu vou aplicando ele aqui com os D. Gente, é muito pigmentado. Olha isso. Olha que coisa linda esse dourado. E como vocês podem perceber, ela é uma sombra dourada. Mas ela é quase que mate, ó. Vocês conseguem ver que ela não brilha muito? Aí eu perguntei pra vocês como que seria o acabamento dos olhos. Se seria mate, assim. Ou se teria um glitter. Vocês preferiram um mate. Não vai ter glitter. Deixa o glitter. Cancela o glitter. Próximo passo. Delineado. Só esfuma ou gatinho? 64% dos votos gatinho. Vocês querem vir fazer sofrer? Vocês querem me ver fazendo um delineado de gatinho, né? Porque é mais difícil. Mas é mais bonito também, né? Dependendo da maquiagem. Com make neutro, fica tão lindo o delineado de gatinho. Então vamos fazer. Perguntei se vocês queriam um delineador em caneta ou em gel. E foi em caneta. Yes! Porque pra fazer delineado de gatinho, o de caneta eu acho mais fácil. Eu não sou muito do delineador em gel, não. Prefiro caneta sempre. Vou usar esse aqui da NYX, que eu amo. A ponta dele é bem fininha. É delineado de gatinho que você quer? Gente, eu fiz um delineado bem caprichado. E como a maquiagem já é neutra, eu acho que ficou bonito assim. O rei é o que vocês pediram, né? Delineado de gatinho. E os cílios? Perguntei, postiços ou só máscara? Vocês votaram cílios postiços, 38%. E eu perguntei, vocês querem cílios pequenos ou grandes? Gente, 66% dos votos foi cílios grandes. Que bom, porque eu fiz esse delineado gigantesco aqui. Se fosse um cílio muito pequeno, eu não sei. Acho que o grande vai dar certo. Então vamos lá, vou aplicar e já volto. Tcharam! Gente, apliquei os cílios, ó. Bem grandões. E apliquei a sombra, a mesma sombra marrom aqui embaixo. E apliquei máscara de cílios, tanto nos cílios superiores quanto os inferiores. Então, meio que finalizei aqui os detalhes do olho. Agora vamos para o acabamento da pele. Eu perguntei se vocês queriam matte ou glow. E eu confesso que eu achei que vocês iam escolher glow, porque direto vocês me pedem uma maquiagem mais, essa pegada mais glow. E vocês escolheram matte. Na verdade, o glow ia ser uma maquiagem meio que molhada, assim. Essa maquiagem mais iluminada, mais molhada, mais gloss, mais glow, né? Mas como vocês pediram matte, eu vou pegar esse contorno aqui, que é em pó, matte. E vou reforçar o contorno do meu rosto. Blush, hoje eu vou dispensar os blushes com brilhinho, assim, que eu gosto. E vou optar por um matte. Vou usar esse aqui da MAC. Ó, como vocês podem ver, ele é bem opaco. Iluminador, não vou usar um líquido. Vou usar um em pó. E assim, eu não quis pegar um que fosse muito brilhante, pra não ficar aquela pele tão glow. Então eu peguei um bem, assim, sutil. Só que eu acho que realmente não tem como fazer uma make sem iluminador. Então eu peguei um mais sutil mesmo. E aí vou selando o restante da pele com pó. Aqui na zona T, sabe? Batom! Eu perguntei se vocês queriam um batom vermelho ou nude. Vocês votaram no vermelho, né? Ganhou com 74%. E eu amei. Já que vocês escolheram um olho neutro, acho que o batom vermelho vai dar super certo. Tenso seria se fosse uma maquiagem colorida com batom vermelho. Então assim, eu acho que vai dar super certo. E o acabamento, vocês escolheram mate com 71% dos votos, né? Mate ou gloss, o mate venceu. E eu perguntei qual batom. Se seria um bem pá, um vermelho bem pá, ou só aquele vermelho de corzinha na boca, sabe? E vocês votaram no bem pá, com 65%. Então vamos aplicar este batom. Eu escolhi esse batom vermelho da Mari Maria. Os batons dela estão lindos, uma cor mais linda que a outra. É vermelho pá que vocês querem? Então toma, gente. Que batom lindo. Agora só pra finalizar, já que a pele é acabamento mate, vou aplicar a agulha mate da NYX. Tcharam! E esse foi o resultado final da make que vocês escolheram. Gente, vocês escolheram tudo. O que eu ia fazer? Quais produtos que eu ia usar? Então eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham aprendido e se inspirado também, né? Nesse passo a passo. Como eu sempre falo, você pode trocar a cor do batom, da sombra. E fazer de uma forma aí que você goste e que dê certo com os produtos que você tem. Espero muito que vocês tenham gostado. Gravei com muito carinho. Se você gostou, não esquece de gostar, de se inscrever aqui e de acompanhar os próximos vídeos. Ah! Peraí, 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 peraí. Me segue no Instagram, porque se você não me seguiu, você perdeu aí esse negócio das enquetes. Então me segue lá pra ficar por dentro de tudo, pra pegar mais dicas, pra acompanhar um pouco da minha vida, dos bastidores. Sempre que eu tô gravando, eu mostro alguma coisa assim, os bastidores, dou algum spoiler. Então me segue lá no Instagram também. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!